Janeiro já chegou, volta às aulas está aí, não é minha amiga, as férias já estão terminando e a lista de material também está chegando aqui em casa. Como eu tenho uma menininha muito sopequinha, que é a Rafaela, a lista de material dela é imensa, então resolvi reciclar alguns itens desta lista. Primeiro, desse hashtag volta às aulas que eu vou fazer aqui no canal, eu vou ensinar a vocês duas técnicas de como encapar caderno com materiais reciclados que a gente tem em casa. Primeiro vai ser este caderninho aqui com pelúcia, está vendo? Muito bonitinho, a meninada vai amar. E este aqui com jeans velho, está vendo? Que também é um show, a garotada vai gostar bastante dessa técnica. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e se você já gostou da ideia que eu vou trazer hoje, deixe um like aqui para mim, que com isso você vai ajudar o meu canal a crescer e eu poder trazer mais artesanato, mais passo a passo, mais DIY como esses aqui toda semana. Terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal, então você não vai perder, não é mesmo? Então, se inscreva agora, ok? Então, chega de churumelas, vamos ao passo a passo? Vamos iniciar o nosso papo de hoje, né? Nosso passo a passo, que é encapar os nossos cadernos. Vamos precisar de pelúcia e um caderno pequeno de broxura, capa dura como este aqui, tá bom? Vamos precisar também de uns olhinhos, eu fiz com feltro e é bem simples, tá? Eu fiz dois ciclos, um branco maior, um preto menor, fiz a boquinha, enfim, fiz tudo à mão, tá? E recortei no feltro. Bom, vamos pegar a nossa pelúcia e vamos colocar o caderno. Você vai cortar mais ou menos do pedaço, do tamanho do caderno, uns 3 centímetros de cada lado a mais, tá? E vamos recortar na diagonal as quatro pontas. Muito bem. Agora, vamos colar com cola quente, que é mais rápido e mais fácil pra colar. Como eu estou fazendo no vídeo. Bem fácil, bem rápido. Tá vendo? Vamos tirando os excessos, tá bom? Aí no meinho, ó, a gente corta pra poder dobrar essa parte. Tá vendo, ó? Bem fácil, ok? Muito bem. Agora, nós vamos cortar dois pedaços de cartolina do tamanho do caderno, com meio centímetro menor. Tá vendo, ó? Pedaços de cartolina ou até mesmo folhas de sulfite, tá bom? Se você quiser também colocar tecido, pode, aí vai de você, tá? Fica a sua opção. Vamos passar cola quente e vamos colar essa folha de cartolina, pode ser também colorida. Eu fiz branca, que é o que eu tenho aqui, tá bom? Vamos fazer isso dos dois lados. Isso é pra fazer o acabamento. Já está pronto o nosso caderninho, já está encapado. E ficou um luxo, né? Agora vamos enfeitar com a carinha. Como eu disse, eu cortei um círculo maior branco e um círculo menor preto pra fazer os olhinhos. Eu fiz em feltro, tá? Se você não tiver feltro, pode fazer em papel também. Fica muito bom. Muito bem. Eu fiz os cílios também em feltro preto. Eu peguei, tudo eu desenhei na mão, tá? Sem molde nenhum. Mas, se você tiver dificuldade e precisar do molde, no Google tem bastante, tá? É só você dar uma pesquisada que você vai encontrar. Muito bem. Já decoramos a nossa carinha. E está pronto o nosso primeiro modelo de caderno. Olha que graça que ficou. Agora vamos para a segunda opção. Nessa opção, eu usei uma calça velha que eu tinha em casa, que não estava mais servindo. E eu resolvi cortar. Então, eu cortei uma perna. Ah, o caderno, tá? É um caderno de capa dura. Eu fiz um caderno maior. Tá bom? Vamos precisar desse caderno. Então, eu cortei uma perna. Abri a perna. Tá vendo, ó? Tá do tamanho da perna mesmo. Não mudei. Eu só abri a costura e cortei esse pedaço. Tá até torto. Tá bom? Mas, agora, nós vamos medir certinho pelo caderno. Olha. Vamos tirar os excessos, né? E também vamos cortar em diagonal as quatro pontas. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos passar cola quente e vamos colar. A técnica é a mesma, ok? É muito fácil. Não tem segredo nenhum. Sempre vamos tirando o excesso das pontinhas, tá bom? E dando aquele capricho que a gente sempre faz as nossas peças. E com isso, minha amiga, você vai poder vender esses cadernos customizados. Vai ser cada um diferente do outro. Vai fazer muito sucesso. E você pode fazer também com EVA, com tecido, com papel de presente, com contact, enfim. Tem uma infinidade de técnicas pra você usar, que é a mesma que a gente tá aprendendo agora. Pronto. Já encapamos. Já encapamos. Agora, vamos colocar o bolso. Tá? Eu coloquei o bolsinho. Ah, não! Esqueci! Vamos colocar a cartolina. Muito bem. Vamos medir, tá? O tamanho pra ficar bem certinho, tá? Vamos medir o comprimento e a altura. A largura e a altura, desculpa. Então, eu medi. Agora, vamos medir na cartolina. Tá vendo? E vamos recortar. Vamos usar a medida certinha. E vamos fazer o mesmo procedimento do primeiro caderno, pra fazer o acabamento. Muito bem. Agora sim, vamos colocar o nosso bolsinho. Olha, eu peguei o bolso da calça. Agora, vamos recortar ele certinho. Tá vendo? E vamos colar. Pra dar um charminho, eu dei uma entortadinha nele, que eu acho que ficou mais legal. E vamos passar cola somente nas pontinhas. Porque ele realmente vai servir como um bolsinho, tá bom? Muito bem. Ficou super fofo. Eu adorei. Está pronto o nosso caderno. Olha. Ficou um charme, não é mesmo? Espero que tenham gostado. Tchau. E aí, minha amiga? Você gostou da técnica? Gostou do DIY de hoje? Espero que sim. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim. Não deixou ainda? Por favor, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho pra você receber as notificações dos vídeos que eu colocar aqui. Todas as terças, quintas e sábados. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar um recadinho aqui pra você, artesã, que faz peças lindíssimas, que faz essas peças que eu ensino aqui pra você e você não consegue vender. Eu tenho uma dica muito boa pra você, que eu fiz esse treinamento e eu tenho certeza que se você quiser, você vai vender muito pelo Facebook. Ele se chama Facebook para artesanato. Vai te ensinar várias técnicas, várias estratégias de como você vender pelo Facebook as suas peças de artesanato. Você vai aprender a vender, a precificar e muito mais. O curso é excelente, é 100% seguro e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhadinha sem compromisso. Você pode olhar todo o site, tá? Que vai ter todas as explicações, todas as dúvidas que vocês tiverem, tem lá nesse site, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra mim e até o próximo vídeo. Tchau!